Durante o dia, sua pele precisa ser hidratada, enquanto à noite, ela precisa de nutrição. Por isso, nós do Pondes Institute, criamos a nova H&M Lotion, que tem dupla função. Leve e de fácil absorção, ela repõe a umidade natural da pele, hidratando e nutrindo-a, suavizando assim o aparecimento de linhas de expressão. Novo Pondes H&M Lotion, hidratação e nutrição, dia e noite.